Boa noite, gente. Olha a minha janta aqui, ó. Paroufim aqui a cebolada aqui, ó. Um saladinho, hum. Seja uma coisa que eu não quis. Quero comer assim, quando eu... Almoço bem meio dia e de noite, quando eu quero comer uma coisa mais leve, ó. É o pirão aqui, ó. Nem quase não sei, igual. Saladinho. É o ponto que eu coloquei lá na mão. E aí Vamos lá. Gente, vocês querem jantar comigo? Gente, vocês querem jantar comigo? Gente, vocês querem jantar? 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 Vamos jantar, ó. Abra a boquinha aí, ó. Também não quer, né? Não quer não? Tá bom? Então, ó. Se zinga no like aí. Coloca lá o dedo, ó. Tá bom? Tá bom? Lá o dedo. Ó. Tem mais aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau? Tchau. Tchau. Alguém falando aí? Alguém dizendo aí, me dá um pedaço. Venha, venha, me dá um pedaço. Eu tô dando não quer, né? Agora eu comei assim, ó. Muito legal. Você tá pensando o quê? Que aqui é água pente? Não. Botei a farinha ali, ó. Ah, o papo baratão primeiro, ó. Aí joguei a graxadinha da carne aqui, ó. E praçando. Mais do que é em tudo, né, gente? É melhor de que eu comer feijão gordo de noite. Eu como, né? Mas tem que ver que eu sinto minha farinha meio pesada, eu não como não. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Saladinha bem temperadinha. Vamos misturar a salada aqui, ó, gente, ó. Foi feito na dor, gente, não, tá vendo? 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 Um abraço, um beijo aí pra Rayana, Rayana, é, Rayana, é, Rayana, é o filho, Rayana e Rayana, e um abraço pra Alex Santana. Deus abençoe, viu? Eu te agradeço de coração, né, você me curtindo lá, como o Bagueão estava falando na feira, que você me curte certinho lá. Deus abençoe, viu? Gente, o Bagueão está cheio. Gente, o Bagueão está cheio. E aí, ó, o Bagueão está cheio. Alegre Santana é conselheiro para escrever, acho que é do judiciário menor. Um beijo para vocês aí. Deus te abençoe, meu primo, você e sua família. Desculpa aí que eu assisti ali, falo um negócio aí, eu peço para uma criança, maltrata, vou escutar, né, gente? Desculpa aí, Deus abençoe, curte lá meus vídeos, fico com Deus. Estou na televisão, vou prestar atenção, ver quem fez isso com a criança, meu Deus, né? Tanto a gente padece, né?